Coelho de lixo, menor preço, todo dia, toda hora. Só aqui você encontra ofertas sem comparação. Feijão carioca, é anchieta, só R$ 3,99 o quilo. Arroz, é tipo 1, é camal, só R$ 24,99. Macarrão cortado ou espaguete, 500 gramas, é santa malha, só R$ 2,79. Maionese remer, é 400 gramas, só R$ 3,99. Cerveja, é puro mal de pilsa e é latão, só R$ 2,49. Beba com moderação. Aqui você economiza em até 5 vezes, sem juros. Tomate extra, só R$ 2,99 o quilo. Ovos brancos camarinas, só R$ 8,99. Linguiça suína para churrasco, é pif e paf, só R$ 12,99 o quilo. Asa de frango, só R$ 9,99 o quilo. Lagarto, chão de fora ou cupim, só R$ 24,99 o quilo. Patinho ou chão de dentro, é fresquinho, é no balcão de açougue, só R$ 27,99 o quilo. Alcatra ou contra filé extra, é fresquinho, é no balcão de açougue, só R$ 29,99. Picanha é tipo A, é mata-boi, só R$ 47,90 o quilo. Coelho de Luz, menor preço, todo dia, toda hora, com as melhores ofertas.